G7DD da Expressa do Sul, tá a serviço da Min1 Sai das 1h15 da manhã De São Paulo para o Rio 15h305 Chegando o G6 da Agontijo Rio de Janeiro, Ilha, às 9h Vindo o G7DD da Brisa Do Rio de Janeiro Para Juiz de Fora 9h11 8h07 G7DD da Sampaio O Rosa Saí das 9h30 Do Rio de Janeiro Provavelmente é o Mogi das Cruzes E acertei Mogi das Cruzes E como se não bastasse o G8 da Fácil Agora aparece o G8DD da Única também Do Rio de Janeiro Para Petrópolis Que parece que não tem passageiro lá dentro Rio de Janeiro Petrópolis Tá certo Pariu, já Valeu, já Vamos lá G8 13h50 da Láguia Branca Vai para o embarque do Rio de Janeiro Para a Vitória Saída 9 horas E a CES 10 Praça do Sul Saída de 2 e meia São Paulo para o Rio de Janeiro G7 da Rio Doce Saída às 9 horas Do Rio de Janeiro para a Iuna Tem um espécie de união lá atrás No G7DD Opa Como falei no G7DD 8x2 da Express União Chegando de Uberlândia às 17 horas E tem um mirim lá atrás E o Rio de Janeiro e Salvador Da Itamemini Saída às 9 horas G7 da Guia Branca Saída 2 e 15 de São Paulo Para o Rio Assim como em um O G7DD Saída 2 e 15 de São Paulo Invitos Invitos DED Da Adamantina Carro leito total São Paulo Rio Vou olhar o horário aqui 359 Ó Rapaz Feliciado Estabuz DD da Penha Para São Bernardo do Campo 96 Chegando O New G7DD Rosa da Guia Branca Deixa eu ver ali Nova Venecia Rio de Janeiro Saída 18 horas E ele é o único que sobrou Porque o outro Deu perda total Dia 7 da Costa Verde Para Angra Opa, frio Para Angra Salve aí Caramba, fiquei torno 7 da Minho É o raio do Cabo Rio E o Vista Bus DD da Catarinense Saída às 9 horas Para São Paulo E o New G7DD da Minho Para Macaé 9 e 1 O New G7DD da Minho G6 da Gontijo Chegando aí Vai pro embarque Sai das 10 horas Do Rio de Janeiro Para Sobral, Ceará Vista Bus DD da Minho Niterói, São Paulo Desde a Gontijo De Mossoró Para o Rio de Janeiro É o 14 14 14 14 14 14 14 14 15 17 Da Expressa do Sul São Paulo Rio de Janeiro É o 3 horas Caramba, 3 horas É E o G7DD da Itapeminim Vai pro embarque Do Rio de Janeiro Para São Paulo Saída às 10 horas O 50136 E logo atrás Tu visto a Bus 360 Da Comer É 12 S A A B B A Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E o Ava, que pegamos lá na entrada da rodoviária. E o Ava, que pegamos lá na entrada da rodoviária. E o Ava, que pegamos lá na entrada da rodoviária. E o Ava, que pegamos lá na entrada da rodoviária. Chegando de Campo Grande, saída às 9 horas. Quase perdi a saída dele aqui, ó. Rápido Federal, saída às 8 horas, de Vassouros para Niterói via Rio de Janeiro. Tá sendo bem frequente ver Rápido Federal em linhas municipais aqui, né? E tem municipais, né? New G7 DD da Catarinense, Rio São Paulo 10,6 Serviço da Expressa do Sul. E o Ninja 7 LD da Arantina. São Paulo Rio. 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 E com ele eu encerro Valeu pra todo mundo que acompanhou o vídeo até agora Não esqueça de dar um like Se inscrever no canal, beleza? Comenta aí o que vocês acharam Dá um apoio aí pra o canal crescer Valeu, até a próxima, tchau!